O que a chia, o amaranto e a linhaça podem fazer por você e pela sua saúde? O nosso repórter Alexandre Martins foi atrás de algumas respostas que vão ajudar quem gosta de cuidar do organismo. Arroz, feijão, carne e salada. Eu tenho conhecimento. O que é o nosso repórter Alexandre Martins? Na verdade existem vários grãos que podem ser utilizados na nossa alimentação. Na verdade eles vão enriquecer a nossa refeição, trazendo vários benefícios. Existem os mais utilizados, inúmeros grãos que vão poder agregar. Hoje, por exemplo, nós temos aqui a chia, a linhaça, o amaranto, a quinoa e o jorgilim, que talvez sejam os mais conhecidos pela população e hoje mais utilizados. E de fácil acesso, você pode encontrar em vários locais para compra. E aí E aí Outros grãos também bastante utilizados é o amaranto e a quinoa. E o amaranto e a quinoa, ele já tem uma outra propriedade para o nosso organismo. Eles são grãos também, são ricos em fibras, mas são constituintes do grupo das proteínas. Ou seja, vai ser utilizada aí para musculatura, para pele, unha, cabelo, as partes dos nossos corpos que são constituídas de proteína. E essa é bem interessante que você também pode ser utilizada polvilhando sobre uma fruta ou até na coxão. Então, igual você faz um arroz, você pode usar a quinoa. Você coloca ela de molho, cozinha ela e utiliza. Ao invés de todos os dias você usar, por exemplo, o tradicional arroz, você pode colocar juntamente na coxão do seu arroz, tanto a quinoa quanto o amaranto. Uma dieta saudável tem que ter um grão ou não? Com certeza. Essas sementinhas, elas devem fazer parte da rotina daquela pessoa que está buscando alimentação saudável e qualidade de vida. Porque a alimentação completa, ela necessita dessas fibras e dos ômegas, por exemplo, do ômega 3 contido nessas sementes. Então, vale a pena você incrementar a sua refeição com uma simples sementinha e todos esses benefícios vão ser agregados.